coleções, tesouro aí aqui eu já tenho liberado da M4 humm, aqui ó o meu da AKM não tá liberado ainda ó, o da AKM tá bloqueado eu preciso de 500 pontos eu só tenho 100 nossa, mas eu teria que ocupar uma AKM eu pari o que? A de gelo? acho que a de gelo é a mais bonita, né? não, a M4 deu bom M4 tá certo já eu não sei como eu tô com 632 pontos de M4 ah não, não sei como, caramba pô, eu tenho um monte de M4 topada, gente eu tenho o glacial full eu tenho o bobo full eu tenho a a a do raio lá, nível 6 eu tenho mais a da água nível 5, hitmark eu tenho a roxa nível 5 onde é que eu vejo da M4? porque quando eu clico aqui ele não vai pra da M4 ele vai pra da ah tá, é só clicar meu Deus do céu aqui, ó a que mais tá contando é as duas full que eu tenho aí tem a as as outras três hitmark também conta bastante, ó eu tenho a do federal ali que não não penei o nível mas só a dela já tem 23 pontos esse cara ele tem bastante, né mas não tem muito ponto qual que é a outra arma que eu tenho bastante? a 1p acho que a 1p eu tenho bastante, não? ah, mais ou menos ah, eu só tenho uma 1p upada a outra é da RP lá mas eu tenho bastante 1p de upar mas eu não upei todas a 1pz ficaria legal eu mato mais de 1p, eu acho ah, não eu uso mais M4 pô, gostei, velho eu coletei? tá, aí coletando aquilo você vai ter um contador, né? aí cada arma ela tem um contador diferente é isso? eu tô meio perdido porque eu não testei nada vocês que estão falando pra mim ó, já tá liberado aqui pra mim mesmo, ó o da Glacial vai ser esse daqui o da M4 do Bobo vai ser esse pô, bonito, hein? bonito, cara é, não sei como é que fica dentro da partida é bonito, velho ó, como é que ficaria da Guru pra ter o contador é só no nível 7 só nível 7 da Scarelli ô caralho ué o Scarelli não tem não tem você tem? não tem é só nas naquelas não não, a 1p tava mostrando lá a 1p vai ter? só depois, né? só liberaram a KM M4 tá aí, velho eu só tenho de duas armas, então pô, ficaria muito foda se fosse o contador geral, mano se pegasse todas as fios que você pegou com a arma na conta inteira, né? se for começar a contar a partir de agora vai ficar chatão, pô vai pra editar tu vem aqui e edita onde é que vai aparecer na tela? você precisa equipar o contador de kill não, a gente faz isso não, a gente faz isso não, a gente faz isso ó eu saiu, tá sentindo agora sim onde é que veio isso? tu vai em ateliê aí vai ter um desenho de uma arma em cima tipo uma pistola que vai tá com a setinha pra cima tu vai clicar lá pra minimizar as armas era, eu vou na onde? ateliê? isso e depois? as armas sim, e agora? tá, beleza aí vai ter o desenho de uma pistola achei, achei, achei achei, achei pois é, tu vai clicar lá e vai ter o de baixo no de baixo que vai ter a opção lá de equipar e desequipar o que é essa, velho? que é isso? é a finalização quando tu mata o último cara faz esse efeito hã? coisa louca só que o problema é que esse daí tem que tá nível 90 eu acho pra conseguir entendi sai e entra no squad de novo deixa eu ver como é que ficou ó como é que ficou rapaziada a entrada da múmia agora olha isso ficou da hora mano, essa múmia ficou muito cabulosa ficou da hora tava jogando x porque ele mostrou isso eu falei não não é possível agora pra caralho bom, então agora as armas do PUBG tem start track é isso pra caralho o ó está